Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no RetroReview de hoje eu vou falar aqui dessa edição do Pato Donald. Essa daqui é do início dos anos 2000, mais precisamente de 2001. Era uma época tenebrosa para os quadrinhos de Disney, era uma época que os quadrinhos estavam de R$ 1,00. Tinha histórias para lá de meia boca, é a Pato Donald de 2208. Não só a qualidade da revista estava muito ruim, mas eu posso dizer muito ruim mesmo, como a própria seleção de histórias também. Era um período bem negro para os quadrinhos de Disney, um pouco antes daquela tentativa de retomar que aconteceu mais ou menos em 2003, com a coleção do Barks vindo por aí, aquela enxurrada de lançamentos até o final de 2018 mesmo. Mas falar que é meia boca é um elogio, está bem abaixo. A gente tem essa história aqui do Rei das Selvas, que é o Donald indo assistir um filme do Tarzan, na verdade o Zarzan, que é um nome que eles usam zoando várias vezes. Eu lembro de Barzan, Barzan, que está tendo várias histórias. Aqui é Zarzan, acho que acabou a letra do alfabeto, eles chegaram ao Z. Enfim, só que aí quando ele está assistindo esse filme, ele encontra um cara que vive exatamente como o Barzan, o Zarzan. Enfim, é uma história também, como eu falei, bem... Aliás, vocês viram aqui que uma coisa ruim de comprar coisa no sebo é isso aqui. A revista às vezes vem cortada, porque é a pessoa que teve a revista anterior, sei lá, o que tinha na cabeça. Agora era só criança mesmo, que não ligava para os quadrinhos e resolveu cortar tudo aqui. Mas enfim, história marromeno. Que essa do estresse também, que também é história marromeno. Na verdade, eu posso pegar esse meu áudio falando que é uma história marromeno e repetir para todas elas. Porque a revista como um todo é mais marromeno. Tanto que esse vídeo aqui vai ficar bem curtinho, porque não tem muita nem curiosidade para falar sobre a revista. Aliás, nem propaganda de revista, assim, de coisas como nos vídeos anteriores aí teve. Mas enfim, a gente tem uma página aqui com duas tiras do Donald, do Talha Ferro e do Bob Carter. É uma coisa que ele sempre publicava aleatoriamente. Aqui é o Espaço do Leitor. Eu, no vídeo passado, falei sobre o nome da sessão de carta, eu elogiei. E nessa época aqui é tão tenebrosa que até o Sessão de Carta, eles resolveram deixar meia boca. Porque, se vocês lembram, a sessão de carta do Donald era abrindo o bico. E aqui virou Espaço do Leitor. Bem genérico. Tinha uns desenhos aqui, mas, mesmo assim, era uma revista bem genérica. Tem aqui o biquinho, a história do biquinho dos primos impossíveis. Fugiu aí, na verdade. O Guilherme Zé Luizinho cuidando do biquinho, etc. Eles tentando escapar de cuidar do biquinho. Mas enfim, é uma história, uma revista bem meia boca. Essa fase realmente foi bem tenebrosa. Até o Almanac Disney era bem... Não que eu seja fã do Almanac Disney, mas eu vou deixar para falar isso. num dos próximos vídeos que vai ter uma edição do Almanac Disney, que eu vou falar. Esse layout desse novo Almanac Disney aqui nunca me apeteceu, não. Apesar que nessa época eu já não lia bastante. Eu não lia muito, eu não comprava na época. Eu estava afastado dos quadrinhos Disney. Eu só via nas bancas assim, mas não chegava a comprar. Mas enfim, essa é a edição do Donald de 2001. Apesar da revista meia boca, foi legal dar uma revisitada nelas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.